Fala aí meus considerados, estou hoje com um Fusion 2.5 Flex 2014, um carro de 60 mil, cara, 60 mil. 60 mil hoje ou você anda de Gol 1.6 automático ou anda de Fusion. E claro que você vai ficar louco pra andar num Fusion, por isso está vendo esse vídeo, tá? Mas será que você tem coragem de encarar essa barca americana, essa coisa linda aqui? 2014, segunda geração desse veículo icônico, né, que sempre dominou o segmento, botou todo mundo pra mamar. Chernão! Tem que ter o Chernão, meu considerado. Não é de sério esse Chernão, tá? Mas foi colocado. Aqui é um farol dupla parábola, muito lindo, né? Essa frente, bocão, Aston Martin, parece que o carro se alimenta de oxigênio, mas não. O carro se alimenta de gasolina, mijolina ou etanóis, tá? Também tem Chernão no farol de milha, tem que ter sempre o Chernão no milha, tá, meu considerado? O Chernão só é completo quando ele está em todos os faróis possíveis. O Fusion foi um dos primeiros Fords a trazer essa nova identidade, essa nova identidade visual que foi colocada no Fiesta, no EcoSport, no próprio Mustang, né? O Mustang ficou parecendo um Fusion Coupé grandão, inclusive. Identidade visual, os carros tem que ficar parecidos. Family Face, né? O famoso Family Face. Aqui, repetidor de seta, né? Muito bonito, olha essa linha. Olha o capô, as linhas do capô, como ele é musculoso, olha. Tá vendo? Você tem uma linha aqui central, que depois vai descendo para uma segunda, segundo nível, e chega no terceiro nível. São três níveis aqui, ó. Muito musculoso. Essa linha que começa no farol dianteiro e segue toda a lateral do carro, acompanhando as maçanetas e acaba na lanterna traseira, deixando o carro com um aspecto muito musculoso, né? Ele parece muito bodybuilder. Como é a 2.5, ela não tem aqui o aerofólio, como vocês podem ver também, uma saída de escape somente, de sacapamento, não tem aquela saída dupla, com o formato bonitinho, falso, sensor de estacionamento traseiro aqui, uma lanterna também em LED, muito bonita. Tá piscando aí na sua tela? É porque ela é em LED, tá, meu considerado? Fusion! 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 O design dele mudou bastante. A primeira geração parecia um sedã convencional, com três seções bem definidas. Seção aqui do capô, um capô bem longo, a segunda seção bem horizontalizada, bem reta, e depois um caimento acentuado para o porta-malas, onde o porta-malas, a terceira seção, era mais longa, certo? Um típico sedãzão baixo e longo. Já essa segunda geração, ela está mais verticalizada, com o caimento mais suave para o porta-malas, para a terceira seção, ou seja, lembrando os cupês, lembrando esse estilo cupê que tem dominado o mercado hoje em dia, o Civic, por exemplo, o Azira ficou um pouco assim também. O carro tá ligado agora, a chave lá dentro, o ar-condicionado ligado, e eu vou trancar o veículo pela senha. Então aperto o 7 e o 9 ao mesmo tempo. O carro trancou. Agora eu vou destrancar. Não vou mostrar assim para vocês, tá? Aí. Destranquei o carro, certo? Agora eu posso entrar no carro já resfriado, já climatizado, e eu não morrerei. Tem países onde é muito frio o clima, então eles deixam o carro aquecendo, enquanto fazem seus afazeres, por exemplo, vou no mercado e deixo o carro lá aquecendo, porque 10 minutos do carro no gelo, ele fica impossível de se dirigir depois. Fica completamente congelado. E no Brasil também, vou ali no mercado, paro o carro de estação do carro, deixo o carro trancado, com o ar funcionando, eu volto para o carro com conforto, o carro gelando tudo, tá? É muito bom esse sistema, eu acho sensacional. Esse carro aqui tem que fazer um curso, um EAD, para poder saber mexer nele. É muita função, muitas coisas. Para começar, você tem aqui o painel de instrumentos. Esse painel de instrumentos, centralizado, temos o velocímetro, que marca até 260. Mentira, 260 no máximo, se for o 2.0 turbo. Mas mesmo assim, o 2.0 turbo tem limitador de velocidade, então tome cuidado, tá? Na descida aí, na descida você pode tomar a benga de Voyage 1.6. São duas telas, da esquerda e da direita, em LCD. A da esquerda tem informações técnicas, por exemplo, o contagiros, tem aqui informação da temperatura do veículo, nível do combustível. Você pode alterar também, deixar só o nível do combustível. Os quilômetros que faltam para o tanque acabar, o tanque ficar vazio. 93 somente, o carro está em 2 quintos e você só pode rodar 93 quilômetros. Você pode também colocar mais outras informações, por exemplo, trip A, trip B, trip A, trip B, viagem 1, viagem 2, tanto faz. Mais o consumo, consumo instantâneo, ou aqui o consumo instantâneo é esse, 5.8 quilômetros por litro, ou consumo em 30 minutos, certo? Histórico de consumo em 30 minutos, como foi o consumo nos últimos 30 minutos, informações, verificar sistema, vida do óleo 55%, certo? O carro está ok. Configurações, você pode configurar o veículo, assistente do motorista, controle de tração, desligar o controle de tração, assistente de estacionamento traseiro, você desligar lá o pipipipi da traseira, veículo, aí tem informação demais aqui, você pode configurar o carro do jeito que você quiser, tá? Toma cuidado para não ficar, deixar o carro todo desconfigurado. Vou voltar aqui para o modo display, vou deixar no modo display, para mostrar RPM, como estava configurado o veículo. Já na direita temos informações aqui, menos essenciais, informações mais cosméticas. Entretenimento, vai falar o que está tocando, certo? Vai falar o que está tocando aqui, está tocando o Raul, é FM, é CD, você pode trocar também, trocar a fonte da música, pode colocar para tocar o CD, tocar a estação que você quer, aí você volta, vai para telefone, não tem telefone conectado, você vai para navegação, tem a bússola, ou então aparece aqui o percurso que você selecionou, que você está fazendo. Aqui ela está falando fora da rota, porque eu iniciei uma rota e eu não estou na rua, eu estou no estacionamento, certo? Já apareceu aqui, olha. Eu pedi, eu coloquei o endereço, ele foi via comando de voz, eu vou fazer para vocês aqui. Eu vou ativar aqui o comando de voz. Por favor, diga um comando. Destino e endereço. Goiânia, Rua 17A, 1016. Esse número de casa não existe nessa rua. Deseja, em vez disso, ir para o ponto médio da rua? Sim, pode ser, né? Assim que você estiver preparado, pressione a tecla de reconhecimento vocal e diga estabelecer como destino intermediário ou mudar algo. Não. Vou colocar aqui, ó, definir destino e eu vou para esse destino. Ele não reconheceu o número da rua, então deixei no meio da rua, né? Aí na rua você se vira para poder achar. Certo? É... Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou aumentar, diminuir o zoom para ver se ele acertou. É bem lento, tá, meus considerados? Muito lento. É... Ele acertou o endereço, só que é muito lento esse mapa aqui. Mapo antigo, né? Mapo antigo e nativo do veículo. Tem que ter um pouco de paciência para mexer com ele e saber o endereço certinho. O que hoje em dia ninguém sabe. Todo mundo só manda localização. Então é bom você ter um celularzinho aqui, tá? A central tem esses quatro menus. Telefone, navegador, climatizador, climatização e entretenimento. Climatização, você tem todas as configurações do ar-condicionado, que é dual zone, que é dual zone automático. Eu vou ligar ele. Deixei no alto já. Você tem aqui navegador, onde nós estávamos na navegação. Conectar telefone, que é o telefone. Conectar o telefone aqui, parear. Não tem espelhamento, tá? E aqui o som. São esses quatro menus, basicamente. Aqui tem configuração. Tem muita configuração aqui. Por exemplo, aqui é o veículo. Você tem ativar modo manobrista, código do teclado da porta, configurações da câmera de ré. Tem o modo manobrista, tá? Exibição. Aqui exibição tem escurecer automático. Modo dia, modo noite. Modo noite fica um pouco mais escuro. Deixei automático. Você pode configurar o carro a Lavantel, meu considerado. Só que uma coisa que não tem esse veículo, infelizmente, são as luzinhas de cabaré. As luzinhas de cabaré aqui no porta-copos, dentro do console central, que você pode configurar a tonalidade da cor. Mas isso somente na versão Titânio. I'm a Titânio! Aqui vai colocar CD. Aqui você configura o ar-condicionado do veículo também. Todas as funções estão aqui. O banco tem aquecedor, né? Pra você fazer um ovo cozido. Para o motorista e para o passageiro. Vamos esquentar. Aquecedor de nádegas. Que delícia, meu considerado. Porta-objeto central vazado. Olha aqui. Bem grande, né? Muito grande. Essa posição da central também, inclinada, é muito bonita. Esse som é um Sync da Microsoft, o Sync 3. Entradinha aqui de energia. E esse é o câmbio automático 6F35, de seis marchas. Com trocas manuais na alavanca. Aqui, ó. Mais, menos, mais, menos. Não tem pedal shift. Pedal shift só nas versões turbo. Você tem o modo D. E o modo S. Modo S. Pra poder ele acelerar mais. O que o pessoal reclama desse câmbio aqui? Trancos. Reclama de tranco. Primeira pra segunda, segunda pra terceira. Essas três primeiras marchas. Sempre dão tranco nesse veículo. Além de ser um pouco lerdo. O câmbio é um pouco lerdo. Tem esses trancos na primeira, segunda e terceira. E também esse câmbio aqui é sensível. Tá? Você não pode deixar de trocar o óleo na data correta. Aqui eles falam em 100 mil quilômetros. Pra fazer a troca do óleo. Porém, no uso severo da cidade, anda e para, anda e para e calor brutal, troque com 70 mil no máximo. Ou até antes, talvez. 70 mil. O câmbio tá deslizando, tá dando soco, né? Pode tomar cuidado, viu? Avisado sobre o câmbio. Vamos lá. Aqui o freio de estacionamento eletrônico. Não é automático. Porta-copos. Posição muito boa, né? Logo após o apoio de braço. Com detalhes aqui em black piano. Apoio de braço. Grandão. Enorme. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Nossa senhora. Ó. Me ganhou, hein? Saudoso. O patrão. Esse aqui é meu. Vou ficar com ele. Duas entradas USB nós temos. Tem aqui entrada de energia. Cartão de memória. E também dá pra você colocar um Play 2 aqui. Dá pra colocar um Play 2 nessa central, meu consagrado. Olha aí. Muito grande, né? Cabe muita PT aqui pra proteger o Fusion. Tem esse gancho aqui pra colocar cartão, olha. Os cartões aqui da Macedo Andrade. Olha aí. Coloquei os cartõezinhos. Macedo Andrade. Contabilidade. E assessoria. Que calor, cara. Que calor. Nossa senhora, tá vendo? Eu nem posso ligar o carro. Porque se eu ligar o carro aqui pra ligar o ar-condicionado, o dono me mata. Porque ele não vai ter combustível pra ir embora, meu considerado. O que eu faço? O porta-luvas que fala tudo. Fala tudo pra você sobre a essência desse veículo. Se ligue só. Ó. Esse deu triunfal. Quantos segundos? Quantos segundos? Conta aí. Meu Deus. Ele desce falando. Eu sou caro. Caríssimo. Tem a luzinha ali. Cadê o chanão, Rogério? Cadê o chanão? Porta-luvas até grande, né? Meu considerado. O grandinho. Tem aqui, ó. O lugar pra você trancar o porta-luvas. É muito bom carros que tenham porta-luvas trancável. Porque aí você esconde as notas fiscais da oficina, meu considerado. Porque esse carrinho aqui, tudo caro. É um carro que na época era vendido a 150 mil, meus considerados. É um carro grande. 150 mil ou até mais. Então você tem que entender que as peças aqui são mais caras mesmo, tá? Saiba disso. É um carro de 60 mil, mas com uma manutenção ainda de 150 mil, 160. Saiba disso. Tem que ter noção das coisas. Aqui, luzinha, luzinha pra fazer make, espelho. Material muito gostoso aqui que reveste o quebra-sol. Passageiro também tem luzinha pra fazer make. Chanão, tudo chanão. Aqui, ó. Porta-óculos. Teto. Bom acabamento também. Teto solar. E o retrovisor interno fotocrômico. É um carro muito confortável. Tem um comportamento um pouco mais doce. Ele não é mais selvagem, assim, pra fazer curva, como uma BMW, uma Mercedes, tá? Mas ele é um carro confortável, estável, ótimo nas viagens. Não tem o que falar, né? É um fuso. Não tem como esse carro não ser confortável. Tem algumas batidas secas, sim. Mas aqui, essas batidas são amenizadas pelo pneu 17, que é mais borrachudo. O pneu é mais borrachudo. A roda é menor, então ameniza um pouco os impactos. Mas é um carro confortável no geral. A chave do farol. Ele tem sensor de farol. Farol automático. Farol de neblina. Aqui você ajusta a intensidade da luz do painel. Aqui é pra abrir o porta-malas. Comandos dos vidros elétricos. São quatro vidros elétricos. Retrovisores elétricos também. Mas eles não tem rebatimento, tá? Eles tem desembaçador. Isso que é bom. E também, nesse canto aqui, ó. A lente, ela é mais aberta pra você ter mais visão do ponto cego do veículo e não matar motoqueiro do iFood. E esse desembaçador aqui é muito bom pra não embaçar, é claro. Mas não tem rebatimento. E aqui são as memórias do banco, né? Do ajuste do banco do motorista. É o famoso facilitador de coito. Por quê? Você coloca no um aqui e o banco já fica todo ajustado pra facilitar a situação. O banco lá embaixo, todo reclinado pra trás. Acabou. Aperta o dois. O banco volta pra posição normal. E o três aqui é a posição passando na frente da balada. O banco lá no chão também, bem reclinado pra trás. Vai se escondendo do agiota aqui. Vai passar na frente da balada, se achando, acelerando. Mas falando sério, essas memórias aqui ajudam muito. Principalmente se o carro é compartilhado entre pessoas. Porque dá uma briga mortal. Toda hora tem que ficar ajustando o banco, ajustando o volante. O volante não ajusta não, tá? Com memória. Mas fica toda hora ajustando o banco. É só colocar aqui, ó. Memória 1, memória do papai dirigindo. Memória 2, a mamãe dirigindo abraçando o volante. Memória 3, é do filhão dirigindo se escondendo do agiota. Aqui embaixo são os ajustes. Esse aqui é o de lombar. Esse aqui é o de inclinação do banco. E esse primeiro é o de altura e também de posição. Posição mais pra trás, posição mais pra frente e altura. O volante tem ajuste de altura e profundidade, mas é manual numa alavanca aqui embaixo. Eu vou mexer nesse volante todo agora. Eu vou ajustar pra mim sentar e ver o espaço traseiro. Tá, meus considerados? Olha como eu fiquei. Fiquei aqui nessa posição. Quase me escondendo do agiota. Braços levemente flexionados. Perna também levemente flexionada. Poderia ficar um pouco mais estendida. Olha como fica a posição de dirigir, a visibilidade. Achei ok. Olha como eu fiquei um pouco apertado. Claro que o banco tá muito recuado pra trás, né? Porque eu gosto assim. Eu sou um pouco grande. Eu tenho um 82 no calor e um 81 no frio. Tá? A perna fica assim. Ele tem 2,85 metros de entrechos. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais espaçoso para o porte do veículo, para o entrecho que ele possui de 2,85. Tá? Ali é uma delícia. Tá ótimo ali na frente, mas aqui atrás fica um pouco apertado. Aqui na direita deve estar melhor. Saídinhas de ar gelas saco gostoso. Aqui embaixo tem uma entrada de energia para carregar os tablets dos catarrentos. E aqui no meio tem um túnel central. Túnel central muito alto, como vocês podem ver. Se você for sentar aqui no banco do meio, vai ficar desconfortável por causa desse túnel central grande. E também porque é muito pra trás esse console central. O console central vem muito pra trás. Como vocês podem ver aqui, ó, o espaço interno é comprometido por causa do teto solar. Aqui tá todas as engrenagens do teto solar e também o vidro. Nessa parte aqui, ó, como ele toma o espaço do teto do veículo. Toma o espaço interno. Pelo menos aqui, ó, onde vão as cabeças, tem espaço. Olha aí, tem espaço pro meu cabeção. E também tem... Xenão! PQPs pra todo mundo, com retorno triunfal, ó. Retorno triunfations. Cabideiro também, cabideiro. Ali mais PQPs, PQPs, PQPs. Apoio de cabeça central, 103 pontos. Apoio de braço. Comporta O, comporta copos, porta copos. Com essas membranas aqui pra poder te ajudar a segurar o copo. Não causar uma anarquia. Sujar tudo aqui atrás. Acabamento bom também aqui atrás. E agora o porta-malas. Eita! Olha o louco. O porta-malas tem 514 litros. É bem grande. Ele tem uma entrada muito facilitada. Uma porta bem ampla pra você colocar as suas malas. Olha, pra você ver. Muito fácil de colocar as malas. É bem baixa a entrada do porta-malas. A boca do porta-malas. Olha aqui. Fica abaixo do meu joelho. Tá vendo? Meu joelho. Então é muito fácil você colocar as malas aqui. Não precisa levantar muito pra colocar dentro do porta-malas. Tem pescoço de ganso, mas ele é escondido. Ele é escondido aqui. Tem luzinha. Luzinha não meteu-se chã, não. Luzinha. 514 litros, como eu disse pra vocês. Banco traseiro é bipartido. 60, 40. Porém, tem um problema aqui, meus considerados. Não tem saída de energia. Pra um carro desse valor, poderia ter aqui uma saída de energia, 12 volts, pra você colocar uma geladeirinha, carregar uma lanterna. E o estepe é convencional, tá? Aqui, ó. Pra você puxar e fechar ele. Aqui o salva-vidas. Se você tiver trancado dentro do porta-malas, você for sequestrado, é só puxar essa alavanca aqui e o porta-malas abre. Muito bom esse porta-malas aqui. A câmera traseira. O tanque de combustível tem capacidade pra 62 litros, 62 litros de etanóis ou mijolina. A tampinha aqui, etanóis ou mijolina. O bom dessa versão flex é isso. Você pode colocar etanóis, mijolina. Você não tem muito problema com combustível ruim. Você não tem o problema da mijolina com 27,5% de etanóis destruindo a sua bomba de alta, bomba de baixa e os bicos injetores. Uma coisa interessante no Fusion é o seguinte. A versão 2.5, ela não gasta mais que a 2.0, tá? É claro que o 2.0 Turbo EcoBoost tem um desempenho muito melhor. Ainda mais se for a versão contração integral. Porém, a 2.0 costuma gastar o mesmo tanto que a 2.5 ou até mais. Então, muitos acabam ficando com a 2.5 mesmo. Até porque a 2.5 também tem um custo de manutenção menor. Tem menos partes aí que são caras, como bicos injetores, bomba de alta. Coisas que costumam estragar no EcoBoost também, como o Turbo, né? Por causa do defeito ali no coletor de escape do motor EcoBoost. Então, muitos preferem o 2.5 por ser uma opção mais segura, uma opção mais viável. Porém, ela perde nos equipamentos. Como eu disse pra você, a 2.5 não é completa igual um 2.0 Turbo. Consumo aqui é como, aproximadamente? Aproximadamente é de 5 na cidade. Na estrada, 8 aproximadamente. Já na mijolina, é fazendo em torno dos 7. E na estrada, fazer em torno dos 11 na mijolina. A potência aqui no etanóis é de 175 cavalos a 6.000 RPM. 24,2 de torque a 4.500. Já na mijolina, é de 167 cavalos, mesma rotação. E 23,2 de torque, também mesma rotação. O pessoal costuma mesmo é colocar aqui o etanóis. Preço mais em conta. Você não vai ter problema aí com o bico que vai estragar por causa do etanol. É um motor flexível, então ele aguenta o etanol. Você faz 5 no etanóis na cidade e pronto, acabou. Esse é o motor Duratec, 2.5 litros, com acionamento do comando de válvulas por corrente, a corrente de comando, injeção multiponto, não é injeção direta esse motor ainda, por isso são 173 cavalos. O 2.0 Duratec, injeção direta do Fox, tem 180 cavalos quase, meu considerado. Então, o motor aqui poderia ter injeção direta, mas eles preferiram deixar ele mais simples, para poder até diferenciar um pouco. Uma coisa para notar também é que o 2.5 sofre menos com a suspensão dura, com a cidade também, com o solo lunar das cidades. Como a 2.5 tem uma roda 17, uma roda um pouco mais conservadora, não é uma roda bonita, igual a roda 18 do Titânio, convenhamos. Só que aqui é uma 17 com um pneu 235-50, é um pneu mais borrachudo, que dá uma amenizada na dureza dessa suspensão e ajuda na buraqueira das cidades. E é importante você saber, as buchas, da suspensão dianteira aqui, amortecedores, pivô, também batente, tudo aqui sofre muito no Fusion. É um carro que, infelizmente, ele mesmo tendo tantos anos de mercado brasileiro, tem uma suspensão ainda frágil para o solo brasileiro. E o pessoal também comenta, reclama, aqui da frente ser bastante baixa e bem longa, uma frente bem longa, tem um bicão aqui que raspa bastante, raspa mais que c4 pala. Mas, para mim, o carro ser baixo é uma qualidade, tá? Mas o pessoal reclama, fica raspando tudo o carro, porque ele é muito baixo mesmo, vocês podem ver, é um carro bem baixo, uma delícia, eu adoro carro baixo. Mas saiba disso, se a sua cidade for ruim de asfalto, for péssima, você vai sofrer horrores, porque a suspensão sofre, suspensão dianteira sofre, o carro raspa muito, tá? E se você pegar o Titânio, roda 18, perfil baixo, você vai sofrer ainda mais. Saiba disso antes de comprar. O pessoal também reclama desse barulho aí, ó, tá escutando? Da ventoinha, que é muito alto. Quando você liga o ar, esse barulho começa a aparecer. Todo mundo sabe que você tá chegando por causa desse barulho da ventoinha, com o ar ligado. E eles também reclamam do apoio aqui do capô, que é em metálico, é um metal ainda, poderia ser o suporte pneumático. E ali, ó, tem o tanquinho ainda, é um carro de 60 conto, um carro grande, de luxo, com o tanquinho. O pessoal também comenta de problemas no sensor de monitoramento da pressão dos pneus, sim, ele tem esse sensor também. Ele fica meio escondido aqui, ele só aparece quando tem pneu murcho. Mas existe o monitoramento da pressão dos pneus, eles comentam que ele costuma dar defeito. Tem alguns relatos também de falha no sensor do ABS, mas são poucos relatos. Tem mais relatos mesmo, é no sensor aí da pressão dos pneus. É importante também você ver se o carro passou pela concessionária, se ele fez recalls, porque aqui tem alguns recalls. Os veículos 13 e 14 passaram por um recall na caixa da direção elétrica. Os veículos de 2013 tiveram um recall no módulo de segurança do veículo, no módulo de algum dos sistemas de segurança do veículo. Tem também recall dos modelos 13 até 16 dos pré-tensionadores dos cintos dianteiros, tá? Então, olhe se o carro passou para o recall. E de segurança, que eu quase não comentei, ele tem airbags dianteiros, ele tem airbags laterais aqui, lateral do banco, e tem airbags de cortina, mais airbags de cortina aqui para motoristas, ok? E também ele tem controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa, os freios ABS com EBD. Então, vale a pena uma 2.5? Olha, pode valer a pena sim, por quê? Você vai perder desempenho, um pouco de beleza por causa das rodas de zorta e aerofólio traseiro, equipamentos de série de segurança, assistente permanência em faixa, letra de ponto cego, sensor de estacionamento dianteiro, você vai perder isso. Porém, você vai ganhar um pouco mais de confiabilidade mecânica, você tem aqui peças que não costumem estragar, igual no motor EcoBoost, que tem alguns probleminhas crônicos para se resolver, vocês sabem disso. O consumo não difere muito, e aqui você tem o bônus de poder andar com etanóis, que vale um pouco menos no mercado, um real a menos, um litro, você anda no etanóis, não tem o problema de andar num carro que é turbo e que sofre com os 27% de etanóis do nosso combustível, o EcoBoost sofre com isso, tá? Você não sabe como vai ser daqui a 5 anos esses motores. Então você tem essa confiabilidade, porém você perde em desempenho, em pacote, em beleza. Eu, na minha opinião, eu prefiro andar de 2.0 turbo, é muito mais bonito, saída de escape dupla lá atrás também, esqueci de comentar esse detalhe, anda muito mais, mesmo se for a 2WD, a tração dianteira, porque tem EcoBoost turbo tração dianteira, anda muito mais, tem mais equipamento, eu prefiro o 2.0 turbo, só que o 2.5 também tem muitas qualidades para você, para você que quer ter um pouco mais de segurança na hora de andar de fuso, não quer gastar tanto assim. E lembre-se, pesquise tudo, pesquise jogo de amortecedores, pinças de freio, disco de freio, pesquise o valor do óleo desse câmbio, porque precisa trocar o óleo desse câmbio a cada 70 mil km, pesquise também aí junta de cabeçote, pesquise bobinas, pesquise buchas da suspensão, pesquise tudo sobre esse carro, a cesta básica de peças dele, para você ter noção do quanto você pode gastar, caso ocorra algum problema, ou caso você pegue um exemplar que está judiado, porque pode acontecer isso. O importante aqui é saber que é um carro que custa caro, custava caro quando era zero, e o preço de manutenção continua o mesmo, tá? E outra coisa, é bom aqui você ser ainda o terceiro dono, corre para poder comprar um, está bom de comprar o Fusion ainda, porque daqui para frente, cara, é só ladeira abaixo, já é um carro com seis anos de uso, quase sete. Eu acho que ainda está safe ter esse carro. Olha a Captiva, por exemplo, a Captiva não tinha muita reclamação, até uns quatro anos assim, dela no mercado. Depois, começou a ter Captiva com cinco, seis anos de uso, aí virou uma anarquia, meu considerado, foi só ladeira abaixo. Hoje você compra Captiva aí, 2009, V6, você compra de 19.017. Virou um apocalipse para Captiva, coitada. É isso aí, meus considerados. Se você gostou do vídeo, comenta aí, comenta as suas experiências com o Fusion, comenta se você curte o Fusion ou não, se é seu sonho de consumo ou não. Para mim é um dos meus sonhos de consumo, eu gostaria muito de ter um carro desses. Curta aí, dê like ou dê dislike, sei lá. Se inscreva no canal, ative as notificações, beleza? É muito importante você ativar as notificações, tá? Para poder pegar os vídeos, porque todo dia sai vídeo novo, tá? Então até mais, falou que o Xanão ilumina a vida de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho